Opa, ô Zeca, ô Israel, aí ó Tomás, aqui eu tirei né, pra ver se o pescador tava furado aqui ó, o pescador aqui tá bom, só que na ponta desse pescador aqui tem uma rosca e vai esse filtro aqui ó, ah, esse filtrozinho ó o estado dele aí ó, olha o estado que ele tava, ah, esse filtro aqui é um filtrinho de malha de aço, ele é lavável tá, ele é lavável, o que que aconteceu, esse filtro tava solto lá dentro, ele desrosqueou aqui da ponta ó, e tava solto dentro do tanque, então provavelmente ele batia ali e tampava a ponta do tanque, isso aqui foi o que eu tirei de sujeira de dentro do tanque, até pedra ó, até pedaço de tijolo, ah, então o que eu vou fazer, eu vou lavar bem ele, vou lavar bem ele e vou, e vou colocar de novo, tá bom? E daí aqui ó, ontem eu fiz uma direta no galão aqui pra guardar ela, aqui essa bombinha manual aqui ó, ela tava vazando, eu já troquei, agora o que que eu vou ter que fazer é desmontar aqui essa bombinha aqui ó, pra ver se não tem sujeira aqui, se não veio sujeira pra cá, tá bom? E conferir esse cabeçote aqui do, do, do diesel ó, se esse cabeçotezinho tiver ruim também dá entrada de ar, tá ok? E aí E aí E aí E aí